Serão sorteados cinco veículos HB20 novos, cinco caminhões de prêmios com mobílias para casa e cinco motos Honda B zero quilômetro na manhã desta sexta-feira. Iniciada em 24 de novembro, a campanha Natal Premiado, organizada pela Federação das CDLs de Mato Grosso, com adesão da CEMCDL, terá o sorteio realizado às 10 da manhã, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da FCDL Mato Grosso. O período para o cadastro de cupons no site da campanha foi encerrado no último sábado, dia 8. A expectativa está grande, uma vez que a gente mudou totalmente a sistemática da nossa campanha de Natal, historicamente já realizada há mais de 20 anos hoje pela CEMCDL, e que esse ano a gente resolveu acompanhar a nossa federação em Cuiabá, onde todas as CDLs do Estado participam. É uma campanha que abrangeu várias CDLs e que está premiando com grandes prêmios, como o caso de cinco carros, cinco motos, 120 mil reais em vale-compras, então a musculatura de premiação foi muito grande. O sorteio ocorre agora no dia 14, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, ela será transmitida ao vivo pelas redes sociais da nossa federação, que é a FCDL MT, será transmitida ao vivo. A campanha vai ocorrer em Cuiabá, na sede da federação. A premiação conta ainda com 120 vales-compras no valor de mil reais cada um, divididos por regiões, sendo que o consumidor que for sorteado só poderá usá-lo nas lojas participantes. Em 2021, a campanha Natal premiado abrangeu diversos municípios no Estado e teve o objetivo de estimular a economia, visto que o fim do ano eleva o consumo e oferece novas oportunidades para as empresas se reestabelecerem. E as pessoas poderão estar acompanhando ao vivo o sorteio e, quem sabe, assistir a premiação e também assistir que a pessoa possa estar ganhando, na hora, um prêmio. Então é muito importante, a diretoria da CENCDL encarou de forma positiva essa campanha, por mais que a gente teve uma certa resistência de público no início da campanha, porque as pessoas deveriam acessar a plataforma online para cadastrar, se cadastrar e também cadastrar seus cupons. Então a gente teve uma certa resistência no início, porém, no decorrer da campanha, a gente percebeu que as pessoas começaram a aderir melhor. Foram cadastradas mais de 21 mil cupons até este momento, lembrando que são cupons que ainda estão sendo validados, os cupons que foram cadastrados até o dia 8, que foi o final da campanha, mas que ainda estão em processo de validação até quinta-feira. Como a CENCDL avalia essa participação a nível estadual? Bom, a gente avaliou com bons olhos, por mais que a gente atingiu em torno de 52 empresas participantes em Nova Mutum, historicamente a gente atingia mais de 100 empresas participantes, então este ano caiu pela metade e até pela questão da alteração com que a gente dirigiu e a gente apresentou esse formato novo para o lojista. Para este ano a gente espera uma nova sistemática, com certeza a federação deve vir com uma nova proposta, não quer dizer que a gente vai estar acompanhando também, a diretoria vai estar avaliando juntamente com alguns lojistas que participaram, porque a gente precisa também desse feedback dos lojistas, porque são eles e também o nosso consumidor que são os principais objetivos dessa campanha, é fomentar o comércio e também presentear nossos clientes.